Era uma vez uma garota chamada Frida Kahlo, que amava pintar tudo ao seu redor para deixar o mundo mais alegre e colorido. Morava numa linda casa azul com sua família, que era cheia de irmãs, meninas que nem ela. Gostava de explorar as ruas do México, porque tudo era cheio de cores e vida. Um dia, ela pegou um ônibus que bateu. Seu corpo ficou tão machucado que não podia nem levantar da cama. Achou que nunca mais ia pintar. Mas seu pai construiu uma máquina que permitia que ela, mesmo deitada, conseguisse fazer autorretratos. E as cores voltaram para sua vida. Conheceu Diego, seu marido. Pintaram juntos em Nova York e em Paris. A saudade do México apertou seu coração. Diego não quis voltar para casa. Ela foi sozinha. Com o tempo, as dores aumentaram e seu corpo precisou de um suporte para ficar de pé. Ela reparou que o gesso branco que a envolvia também era uma tela e, como tudo, o coloreou. Frida virou um símbolo da força transformadora da mulher, que sabe ver cor até na dor. Faça arte como uma garota.